Música Quando Cristo nas nuvens voltar E seus anjos aqui enviar Pra levar o seu povo querido Lá no céu onde iremos morar Ó que dia glorioso será Deixaremos esse mundo tão frio Ressuscitarão primeiro Aquele que em Cristo dormiu Música O mundo onde reina o mar Deixaremos esse corpo terreno Pois teremos um corpo celestial Música Ó que dia glorioso será Deixaremos esse mundo tão frio Ressuscitarão primeiro Aquele que em Cristo dormiu Música 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 Música